Olá, pessoal! Vamos explorar agora a paixinha com todos os arquivos que eu preparei para a Escola Cristã de Férias com base na arte oficial da divisão, tá bom? Que ficou lindíssima, por sinal. As dicas desses materiais eu recebi da minha amiga, Frescuras da Tati, a Tati Morato. Então, com base no que ela me passou, eu preparei aqui os materiais para vocês. O vídeo vai ser um pouco longo, mas quem tiver interesse, ele é bem detalhado, tá? Desculpa a minha voz, eu tô roca, então vamos em frente. Nós temos aqui a primeira paixinha com a arte do avental, caso você queira fazer. Todas as sugestões aqui são opcionais, muitas com base no manual que vocês receberam, outras não, tá? Então, aqui, caixinha de oração. A gente tem aqui, ela ficou muito fofinha. Tem um espacinho aqui para colocar os pedidos. Ela ficou linda, essa caixinha. Vale super a pena você fazer, inclusive, fazer ela grandinha na gráfica. Certificado, esse que é o certificado que a própria divisão disponibilizou. Coloquei aqui só para facilitar para vocês. Convite Canva. Eu tenho aqui somente a arte fechada, mas eu vou disponibilizar a arte aberta para vocês editarem lá no Canva também, tá? Eu sei que vocês gostam bastante disso. Coloquei aqui a fonte que tá utilizada dentro do material, a fonte oficial. O marca-página ficou muito fofinho. Ele é frente e verso, tá? Já tá com a marca aqui de corte para você mandar na gráfica, se você preferir. Então, tem aqui, ó, o ponto bíblico na frente, dia 1. E no verso dele tem o verso bíblico, tá? Tem aqui de todos os dias, tá, pessoal? Tá bem, tá bem bonitinho também. Depois disso, nós temos aqui as plaquinhas, tá? De sinagoga, salão principal, enfim, várias plaquinhas para vocês colocarem lá na decoração. A arte para rótulo do álcool em gel, bem interessante também. Temos aqui os versos, tá, dos centros. Então, todos os versinhos para vocês deixarem fixados lá. Tenho aqui também as bandeiras. Esse material, gente, foi retirado do manual, tá? Então, aqui eu tenho, ó, três tipos para facilitar para vocês, caso vocês queiram aproveitar em outras coisas. Nós temos aqui, ó, as bandeiras. No estilo de bandeira mesmo, com símbolos, nós temos aqui as bandeiras somente com o fundinho branco, esse circulozinho branco. E nós temos aqui também somente os símbolos, tá? Então, são três opções aí para você utilizar. O que mais que eu estava? Esse aqui eu acabei de mostrar. Ah, tá. Esse daqui, ó, é a identificação. Aqui, se você for colocar, se você for utilizar uma casa somente, você pode colocar todos. E se você for utilizar individualmente, você usa cada plaquinha dessa, tá? Cada arte tem duas, mas você pode imprimir individualmente, enfim, como você preferir, tá? Aqui eu tenho várias imagens de cidades. São todas em altíssima resolução, tá? Então, vocês podem utilizar aí para imprimir grande ou imprimir menorzinho. Fica a critério de vocês. Esses arquivos vocês amam e eu sei. Então, eu extraí tudo do material e deixei tudo aqui com um fundo transparente, como vocês gostam. Então, a gente tem só a água, a gente tem o barco com os personagens. A gente tem o barco, aliás, o barco com a água e os personagens. Só o barco sem água e sem personagens e o barco com os personagens, tá? Então, dá para você brincar bastante com isso. Tem a imagem das casinhas, tem a imagem do coqueiro, tem os fundos também. Esse aqui é o fundo com alguns elementos já. Foi muito útil para mim na montagem dos materiais. E tem o fundo totalmente sem detalhe nenhum, tá? E a logo principal aqui para vocês. Tem ela só a maleta com o título e tem ela a maleta com o título e o nome escola cristã de férias. Porque, de repente, você quer utilizar o outro, esse daqui, e quer colocar essa outra imagem em algum outro detalhe da tua arte para não ficar repetitivo. Então, você pode usar separado também, tá bom? Então, esses são os elementos PNG. Um lembretezinho que eu criei no Canva. Também vou liberar para vocês a arte editável disso. Às vezes, vocês querem postar na rede social algum lembretezinho para os pais. Mandar algum lembretezinho pelas crianças para os pais para trazer alguma coisa ou sugerir alguma coisa. Enfim, falar sobre horário ou mesmo não falte, sua presença é importante. Então, isso tudo aqui é interessante ter. E eu vou liberar para vocês, tá? Aqui as plaquinhas das barracas, bem bonitinhas também. Deixa eu ver se eu consigo abrir uma aqui para vocês. Coloquei todas no mesmo estilo, mais ou menos. Vamos lá. Eu acho que eu já mostrei esse, se eu não me engano. Ponto bíblico com o titulozinho do ponto bíblico do dia. Acho que eu já mostrei, sim. Esse material que pede lá no... Que pede lá no... Que tem dentro do manual de vocês. Ah, tá. Esse aqui foi o repetido, tá bom? Então, é isso, pessoal. Talvez eu ainda consiga preparar os carachás, mas não é certeza. Então, espero que vocês tenham gostado. Vou disponibilizar tudo no Google Drive. E que seja uma bênção para todos vocês, tá bom? Desculpa a voz, eu estou doente. Mas foi o jeito que eu achei para mostrar para vocês, pastinha por pastinha, tudo que a gente conseguiu fazer, tá? Que seja tudo para a honra e glória de Deus. E que vocês tenham uma escola que está de férias muito, muito abençoada. Um beijo.